São naturais, como a sua visão é uma visão natural, ela não consegue compreender e não percebe que essas pessoas serão vistas, elas se manifestarão no meio da igreja como aquelas que vão apresentar uma justificativa, que vão apresentar uma motivação contrária que vão apresentar ali algo para determinar que não é tempo de se fazer essa obra Jesus encontrou isso nos discípulos e para que a obra missionária seja feita essa barreira tem que cair por terra, essa muralha tem que cair por terra Aleluia, sabe por que que o Espírito de Deus desceu naquele dia? no dia de Pentecoste, aleluia, na vida dos 120 que estava orando porque a Bíblia diz que eles estavam unânimes, eles estavam em unanimidade o que é isso pastor? eles estavam de acordo, era o mesmo sentimento, era a mesma intenção era o mesmo desejo, era a mesma vontade, era a mesma visão o Espírito de Deus não encontrou bloqueio, não encontrou barreira ele desceu, aleluia, a igreja quer ser uma igreja missionária? a igreja de Apuriaí quer fazer missões? então todo mundo vai ter que entrar nesta visão eu vou deixar você adorar o Senhor por um minuto, levante a mão para o céu, aleluia e feche os olhos por um minuto, aleluia, mande glória a Deus no céu, aleluia porque você vai ser alcançado por essa palavra aleluia 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 aleluia